Salve molekotes, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje Eu tô aqui passando pra poder avisar vocês Que hoje é dia Diversidade, mano Hoje tá top demais, rapaziada Hoje eu estarei fazendo live Duas lives, mano Eu já fiz live hoje mais cedo no meu segundo canal De Fortnite e vou estarei fazendo Agora a live de Fortnite, ou de Free Fire Lá no StreamCraft Então já entra no primeiro link da descrição Primeiro link da descrição, entra aí Que eu estou fazendo live na StreamCraft agora Jogando Free Fire com os inscritos E sorteando diamantes, mano Então se você quer ganhar diamantes, entra lá Tá ligado que hoje, mano, tá show demais E mais tarde tem live gravando Vida de Jovem ao vivo, mano Gravando Vida de Jovem ao vivo, beleza? Vai ter, se tudo der certo Hoje nós vamos gravar Vida de Jovem ao vivo pra vocês Vocês podem ir lá ver antes de todo mundo E amanhã sai dois episódios de Vida de Jovem, mano Amanhã sai um episódio Especial de Natal no novo canal E um normal aqui no canal, beleza? Então, se você quer assistir Corre lá pra StreamCraft Porque vai ter live de Free Fire E gravando a Vida de Jovem ao vivo, beleza? Então é isso, rapaziada É o avisinho que eu tinha que dar pra vocês É nóis, daquele jeito pesado Espero vocês irem lá Tô olhando quem tá lá, hein, mano? Se você quer participar do sorteio Eu fiz um vídeo Explicando como é que participou do sorteio Valendo mil diamantes no Free Fire Então assista aí que saiu no canal também, beleza? Tamo junto É nóis, valeu, falou e fui!